Olá! Começou a votação do Troféu Imprensa Noite-Dia 2019? É muito simples, basta acessar o nosso site e escolher os seus preferidos. Em seguida, entre na caixa de entrada do seu e-mail e confirme o seu voto, pois só assim ele será computado. Organize a sua torcida, boa sorte e até o dia 9 de novembro na nossa grande festa de premiação lá no Clube de Campo Cajueiro.